Gleison Kleber da Silva, de 29 anos, foi preso nesta terça-feira em Olinda. Ele é acusado de ter participado do assalto a esta agência bancária, no bairro de Rio Doce, na última segunda, quando ele e mais nove acusados levaram 160 mil reais. Outros quatro suspeitos já foram identificados pela polícia. Desde novembro do ano passado, a quadrilha, formada por dez assaltantes, já praticou outros três assaltos a bancos. Dois no Recife e um em Carpina.